Você já ouviu falar em corset? É uma tendência que não é tão nova assim, mas que vem arrematando com tudo e você noivinha se liga porque com certeza é o item que faltava pra você ficar ainda mais bela no grande dia, no dia do seu casamento. Pra falar um pouquinho sobre esse assunto, tem ao meu lado nosso convidado Marcelo Lima. Olá Marcelo, é um prazer receber você no nosso programa. Prazer amiga gente, muito obrigado pela visita e vai ser uma honra esclarecer as dúvidas e mostrar essa peça que voltou agora com tudo pras meninas aí. Maravilha, você já tocou no ponto chave, a peça voltou. Pra quem não sabe, já existe há muito tempo e é bom a gente já começar essa nossa conversa contando um pouquinho a história dessa peça, Marcelo. Exatamente, o espartilho existe há mais de 500 anos na história da moda, sendo essa peça como a gente conhece hoje. Mas na indumentária ele tá aí há mais de 2 mil anos. E aí ele passou 400 anos na história da lingerie e da roupa do dia a dia sendo usado pelas mulheres diariamente. E aí de repente ele sumiu. Só que aí agora, em pleno século XXI, a gente tem esse retorno dele vindo com força total e o melhor de tudo, pelo lado de fora da roupa. Ou seja, uma peça que é pra mostrar e pra se exibir mesmo, né? Agora eu acho que uma grande dúvida que habita a cabeça das mulheres é a seguinte. Pode usar por dentro da roupa? Porque eu particularmente vejo as mulheres usando por fora. Bota uma camiseta de botão, fica muito bacana. Agora, por dentro, eu tenho essa curiosidade. Será que dá certo? As pessoas, você citou na questão da lingerie. E eu te pergunto se também a questão da cinta não é adequada pras pessoas que procuram esse tipo de peça? Com certeza, sim. A peça surgiu exatamente como sendo uma peça íntima de lingerie. Então ele pode ser usado, tem peças específicas pra serem usadas por debaixo da roupa. As meninas querem muito usar um espartilho de época original por debaixo do vestido pra estar com a silhueta perfeita. Então existe, sim. Tem a peça pra se usar por fora, a peça mais trabalhada e a peça simplificada pra fazer o uso interno, pra se moldar a silhueta mesmo. Agora eu sei que você costuma brincar com esse tipo de peça porque é algo tão tradicional que eu acho que sempre precisa de um toque de modernidade. Você faz coisas impressionantes com aplicações, com esvaróvis, que eu já vi inclusive no seu site também peças de ouro. A procura por esse tipo de peça, tendo um toque pessoal da pessoa, algo diferente, também é bastante significativo? Com certeza. Às vezes assim, as pessoas buscam coisas exclusivas e pedem pra mim desenvolver algo feito especificamente pra elas. Então a gente não só tem uma gama de modelos pré-estabelecidos, uma venda de catálogo fixo no site, como a gente desenvolve coisas novas e bem exclusivas. Então assim, uma conversa com a nossa cliente é o primordial pra se desenvolver esse tipo de coisa mais voltada por um público que quer sentir esse gostinho de exclusividade, né? Então existe também coisas mais exclusivas e mais inovadoras a serem desenvolvidas em cima de uma peça tão tradicional e tão de época como é o espartilho. E a gente vê o seu trabalho também em forma de vestido, inclusive vestido pra noiva. Fala um pouquinho sobre como elaborar o vestido, sobre a procura, enfim. E a gente acabou de ver uma modelo, a Priscila, que você trouxe com o vestido de noiva, lindo! Conta pra gente como foi a confecção desse vestido, no que é que foi pensado, em todos os detalhes, enfim. Bom, quando a gente pensou no caso desse vestido especificamente, era algo que tivesse a assinatura forte do meu trabalho e da minha marca. Então como é que eu iria fazer um vestido de noiva com o espartilho? Aí eu não quis fazer nada como sendo um espartilho e saia ou algo que já fosse muito usual. Então eu fiz a alternativa do Corset Dress com uma saia só lá na parte de baixo, feita em túnel francês. Então é um vestido que vem super ajustado, uma noiva bem erotizada mesmo, bem diferente daquilo que a gente vê tradicionalmente, sem deixar de ser elegante, porque a peça em si já dá um ar de nobreza muito grande. Ele ergue a postura, deixa você bem austera. Então a gente buscou muito isso, deixar essa assinatura bem forte e um vestido de noiva bem diferente e inovador. E a noivinha que quiser fazer um vestido também nesse estilo, quer fazer alguma coisa diferente, e se ela chegar aqui pra você e falar exatamente como ela quer, você é capaz de fazer um vestido seguindo essa tendência, Marcelo? Com certeza, com certeza e sem sobra de dúvidas. Basta ela dizer o que é que ela sonha e aí a gente desenvolve algo em cima daquele que ela estiver buscando. Não precisa ser uma noiva totalmente espartilhada do busto ao quadrinho. Pode ser um Corset por baixo, pode ser um Corset Dress mais simplificado, então a gente pode fazer o que ela buscar. Basta que ela tenha ideias inovadoras e a gente entra em conjunto e desenvolve algo novo. Pra usar no dia a dia também, porque o Marcelo já falou anteriormente que tem peças bem confortáveis pra usar, com uma camiseta, pra ir trabalhar, não é isso? Com certeza, tem peças que são feitas em tela de algodão, em uma camada só de tela de algodão, então é vazadinha. E por mais que a nossa terra seja quente, o Ceará seja quente, permite que você use ela diariamente por um longo período de horas, então assim, não há desculpa pra não se moldar a silhueta. É só querer, é só buscar e você consegue o seu objetivo tendo o Corset certo e especificamente preto pra você, sob medida pra você. Nesse vestido a gente usou um setinho italiano e umas barbatanas revestidas em chanton de seda pura, aquela parte creme, e no forro a gente também usou o mesmo setinho italiano. Eu gosto muito de colocar dois tecidos de nobreza igual, tanto na parte interna quanto na parte interna. Acho que a parte interna também é tão importante quanto a parte de fora. E na parte inferior eu coloquei o tule francês, na parte, naquela saia, na parte inferior. Aí no busto a gente aplicou uma renda chantilly, rebordada com cristal Swarovski, e o busque na frente, com aquela botuadura, e os ilhoses na frente, na parte inferior frontal, também banhados a ouro, todo ouro 18, pra deixar a peça bem nobre, com um ar bem de realeza. Obrigado. Obrigado.